Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão meus amigos? Tudo certo aí? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, ao seu canal de games do YouTube, o nosso canal Marshall, rapaziada. Hoje, vídeo que não pode ser diferente, não pode faltar aqui no canal, modo carreira com o Monster City. Eu quase falei PSG, mas não é PSG porque é Monster City, a nossa nova série. E aí, o que vocês acharam da última contratação do Pogmonstro, do Pogmito, do Pogba chegando aqui no Monster City? Top, né cara? O cara joga demais, esse é louco. Eu tô contente pra caramba com essa contratação. Então já vai deixando aí aquele like monstruoso, compartilhando. Papagaio, periquito, cachorro, gato. E se você tá chegando agora, se inscreve aí no canal. Para de perder tempo, eu não canso de falar. Para de perder tempo, se inscreve, beleza? Beleza? Taca aquela intro top aí e vamos lá. Bora pro treininho da semana aí, rapaziada. D, B, A, B, F, Donnarumma. F, mano. F é embaçado, hein, Donnarumma. Rapaziada, então é o seguinte, manos. Vocês lembram aí, no final do último vídeo, eu falei pra vocês aqui a respeito da negociação com o Davi Silva. A galera falou pra vendê-lo, porém pra vendê-lo para o Real Madrid. Então, antes de descartar aqui a oferta do Manchester, eu vou tentar negociar com o Real Madrid. Vou tentar próximo aí desses R$48,400 aí. Aqui, ó, Real Madrid. Vamos negociar com o Real Madrid. R$48,400 é a nossa meta. Vamos ver se a gente consegue algo próximo desse valor, beleza? Eles querem pagar R$39,400, vamos lá, R$48,400, beleza? Então, vamos lá. Vamos pedir isso daqui e vamos ver o que os caras do Real Madrid falam. Não quero fazer o jogo duro. Queremos o Silva no time, mas posso oferecer R$41,400. Olha lá, já melhorou. Eu vou aqui, então, ajustar o valor pra R$46,45. Isso é um pouquinho mais maleável com eles aí, vamos ver, ó. Beleza, R$45,400 e está fechado com o Real Madrid. Manchester United vai chupar o dedo, não vamos fortalecer o rival e sim o Real Madrid, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu já vou até recusar a oferta do United aqui, maravilha? Recusar a oferta do United e aceito R$45,400 com o Real Madrid. Agora sim, rapaziada, dia de jogo, Copa Elite da Ásia. A gente vai jogar contra esse Hyundai Motors Jobbundi, sei lá como é que é o nome. Olha lá, o Veloster estampado na camiseta dos caras. Eu vou jogar aqui com o uniforme número 2 e eles também vão de número 2, cara. Sérgio Ramos está ali aparecendo ali, representando o City, cara. Que da hora, Sérgio Ramos com essa camisa, mano. Ah, e por falar que camisa, eu estou com uma camisa, vocês me perguntam aí que time que eu torço. Eu sou São Paulino e amanhã o São Paulo tem um jogo importantíssimo de vida ou morte aí que, olha, vou falar com você, cara. Contra o São Caetano, mas estou confiante? Não, não estou, velho. São Paulo está numa fase... Você é louco, meu irmão, está difícil torcer para ele. Então, o time que vai a campo é esse que vocês estão vendo. Vamos jogar nessa formação de time de jogo bem pra caramba. Lendário, 5 minutos, o tempo está bom, rapaziada. Está bom pra caramba, então bora lá para o jogo. Vamos começar o jogo aqui, então, rapaziada. Estava tomando uma água aqui. O bagulho cortou sozinho, hein, você é louco. Então, vamos lá. Dá o pontapé inicial para o primeiro tempo. Rola a bola. A bola é nossa. A bola é do City. Vamos, City. Olha aí. O Sterling. Bolão. Ai, caraca. Não é aí, mano. Toca ali, era para o Marês. Está impedido, né? O primeiro toque já era para ter ido para ele lá, cara. Falhou, falhou. Ai, rapaziada, tomei um corte maravilhinho aqui. Olha aí o Donnarumma tendo trabalho aos 4 minutos de jogo, cara. Que corte que eu tomei, velho. Vamos lá, Marjo. Vamos acordar. Vamos ficar esperto, cara. Verdei para esse time aí. Vai ficar feio, né, mano? Vai ser embaçado. Parque Junho. Junho. Sei lá. Boa Silva. Ai, acerta esse passe. Boa antecipação. Caraca, mano. O cara antecipa todas e erra os dois passos. Errei, cara. Nossa, mano. Não fizeram gol de dó. Não fizeram gol de dó, cara. Olha a bola, cara, que sobrou. Você é louco. Ô, City. Vamos acordar, City. Vamos lá, manos. Vamos lá. Walker. Colibali. Voltou para o Walker. Tem aqui. Pogba. Vamos. Silva. Pogba. Isso. O Marês. Olha o Sterling subindo. Errei o passe. Vai sobrar. Isso. Boa, 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 boa. Vamos, 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 vamos. Ai, vou chegar, vou chegar. Cheguei. 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 Cortei. Cortei. Olha a bola. Mendy dominou. Bateu. Fraquinho. Cara, quase que eu pego a bola ainda com o Sanezito ali, mano. Vamos roubar. Rouba, 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 Silva. Rouba. Ah, o Davi Silva não pegou. Agora tem que tomar cuidado, mano. Agora tem que tomar cuidado. Isso. Sérgio Ramos. Jogando com o Coliba ali. Davi Silva. Pogba. 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 Vamos, vamos. Olha o Pogba subindo, ó. Nossa, que bolaço. Que bolaço. Caramba, esse carrinho foi bom, hein, mano. Foi bom. Para os caras. Mas foi bom. Vamos, 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 vamos. Olha o Sterling. Pogba. Isso. Vai, vai, vai. Ai, eu tentei devolver, cara. Eu queria tanto fazer o gol com o Pogba, velho. Eu queria pra caramba. Vai sair ainda. Vai sair. A gente não vai precisar ficar forçando, não, porque vai sair. Se liga aí, ó. Quem sabe agora. Olha aí. Bateu bonito. Bateu nas águas. Subiu. É escanteio a bola do Pogba. Vamos dar essa bola lá no segundo pau, cara. O do Pogba. Tá, quem sabe, né? Quem sabe a bola foi nele. Ó. Nossa, tira de lá. Vai, 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 vai. Vamos, mano. Vamos, mano. Isso. 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 Apertou. Chutão. Isso. Olha lá. O Pogba é monstro, cara. Só a presença do cara já faz dar o chutão. Olha aí, mano. Pogba. Bolão pro De Bruyne. Se liga. Tem o Mares. A jogada do De Bruyne foi boa. A bola chegou no Mares. Opa. Opa. O juizão não deu nada. Segue o jogo. Segue o jogo com o Nibali. Pra não se complicar ali. Meteu o bico dão pra fora, hein. Olha o Mares. Mandou a bola pro Sterling. Em profundidade. Na velocidade. Olha o zagueiro dos caras. Como corre, velho. Olha o zagueiro dos caras. Como corre, mano. Cê é louco, meu irmão. Vamos mandar essa bola. De Bruyne a cobrança. Cabeçada. Sérgio Ramos. Rondão. 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 Faz a defesa. Quase que sai o gol aqui com o Sérgio Ramos, rapaziada. Olha o Davi Silva. Mais uma bola aqui pro Sterling. A zaga chegou. Sterling cortou. Mandou pro Davi Silva. Tentou o toquezinho pro Sanézito ali. Cara, quase que essa bola chega no Sanézito. Sanézito já tinha até armado o chute, cara. Mano, que pecado de bola. Final de primeiro tempo, mano. Zero a zero. Ele tá jogando bem, cara. Eu que não tô jogando muito bem porque eu tô errando muito passe, cara. Tô errando muito passe. Eu vou trocar aqui, cara. Vou colocar aqui. Opa. Pogba fica, cê é louco. Vou tirar o Davi Silva e vou colocar o outro Silva. Vamos ver aqui quem mais que a gente tem. O Gudogan. Ah, é verdade. Não saiu a atualização ainda do Gudogan, né, mano? Vamos ver se sai aí logo após o término desse jogo. Se ele vai deixar o time mesmo ou não. Vamos lá pro segundo tempo, rapaziada. A bola tá em jogo. A bola é dos caras. City, vamos acordar, City. Vamos acordar. Isso, olha lá. Já roubamos bonita a bola. Ah, mano. Por que que você parou, irmão? Vamos, vamos, vamos. Nossa, o Sterling quase que não conseguiu roubar essa bola. Isso. Cortou bonito. Vai mandar a bola na área pro Mares. Tira de lá. Tira de lá a zaga. Opa, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não peguei. Peguei sim. O Brássio lateral. Sterling. Pogba. Mares. Olha a bola. Chegou no De Bruyne. Voltou o Pogba. Vai bater pro gol, Pogba. Faz a defesa de novo. É esse o nome dele? Nem sei se é esse, né? Vamos cobrar esse canto aí. Vamos botar essa bola na área. Sérgio Ramos tá lá. Subiu mais alto que todo mundo. E vai pra fora. Duas chances do Sérgio Ramos, hein, cara? Olha, cara. E passou perto, velho. Passou perto. Cabeçada do Sérgio Ramos aí, cara. Bernardo Silva. Pogba. 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 Vamos lá, Mares. Pogba de novo. Bernardo Silva. Olha a triangulação, rapaziada. Olha a bola. Boa bola do Pogba pro De Bruyne. Tá lá, moleque. Boa, De Bruyne. Demorou, hein, mano? Demorou, hein? Demorou. Assistência aí do Pogba. Bela passada, vamos dizer assim, né, cara? A troca de passes ali foi bonita do jogador. De Bruyne mandou pro Mares, mandou pro Pogba. Pogba, viu o De Bruyne chegando ali, dominou, deram espaço, ele já bateu. Golaço, golaço. Olha aí. Dominou, bateu aí de perna esquerda. Aquela bola alta. Difícil pro goleiro pegar. 1x0, rapaziada, pro Manchester City. Ai, rapaziada. Boa, Colibali. Não brinca em serviço. Não brinca em serviço. 85 minutos, rapaziada, lateral. Fez esse vasto pros caras aqui. Vamos roubar essa bola aí, pelo amor de Deus. Boa. Boa. Ah, não acredito. Boa, Donnarumma. Rapaz, rapaz. Olha, que entregada de paçoca, velho. Entreguei, entreguei. Bonito. Ainda bem que conseguimos aí a defesa. Vamos tirar essa bola. Boa, Colibali. Colibali, olha aí, De Bruyne. Boa, boa. Vamos, vamos. Pogba. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Ah, mano. Mano, eu tava com ela. Isso, Pogba. Isso, Pogba. Isso. Bernardo Silva. A bola com o Sterling. Marês. Vai, Bernardo Silva. Passa agora. Ah, ó. Sanezito. Sanezinho. Mata o jogo, Fih. Mata o jogo, irmão. Upa, ua, 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 ua. Nossa senhora que essa bola não entrou, velho. Que isso, mano. Essa bola não entrou aos 91 minutos. Era pra matar o jogo, cara. Era. Olha. Olha a jogada do cara, Fih. Você é louco. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou segurar. Isso, garoto. Vitória. Mais uma vitória aqui pro City, rapaziada. Vitória magra. Vitória magra. Confesso que eu esperava mais do City em cima, mas o time dos caras jogou bem, velho. Ou eu joguei muito mal, né? Mas se liga aí, ó. Seis finalizações dos caras contra a 9, nossa. Kevin De Bruyne foi aí, jogador da partida, com a nota 9,2. 1 a 0, City. Então tá aí, rapaziada, a confirmação. Só porque eu falei que não tínhamos a confirmação. Gundogan foi vendido. A confirmação está aí. Deixou o clube por 34,900. Disse não. Disse não. A diretoria, tá? A diretoria, tá bom? Não tem nada de disse não. É a diretoria. Adicionou 31 milhões e 500 na nossa conta. Vamos buscar mais jogadores aí pra gente aí, então. Galera, é o seguinte. Muitos de vocês estão pedindo aí o Couto, cara. Felipe Coutinho, que vocês estão pedindo aí bastante nos comentários. Então vamos tentar trocar uma ideia com ele, já que ele não vem numa boa fase no Barcelona. E a gente tem vaga no time. Quer dizer, meio campo a gente tem bastante, mas ele joga nas pontas e no meio também, né? Então a gente pode usá-lo também ali pra fazer uma pontatividade boa ali. E não vem numa fase boa. Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa com ele. Beleza? Eu vou tentar, então. Vamos lá. Felipe Coutinho. Vamos receber aqui a rapaziada no... A rapaziada não. Tem parada de maneira de falar. Rapaziada, porque a gente sempre vê um cara só, né? Mas sempre vê um cara só. Vamos receber o representante aqui do Barcelona. Valor atual de 65 milhões. Eu vou propor aqui a troca de transferência e, obviamente, eles pedem mais, né? Vocês estão ligados. Eu vou pedir... Eu vou oferecer aqui os 70 milhões nele. Eu não vou... É isso. Vamos tentar oferecer aqui os 70 milhões no Couto. Já que ele não vem bem ali. Nossa, a proposta é baixa demais. Podemos aceitar 130 milhões, velho. 130 milhões no cara que tá vindo em má fase. Barcelona do céu. Você não tá ligado, hein, mano? Vocês estão... Vocês estão de sacanagem, cara. Eu não sei se eu tenho coragem de pagar 100 no Couto, velho. Mano, eu vou oferecer... Embaçado, cara. Eu vou oferecer 85. 85. Não sei se ele vai ficar bravo e se levantar, mano. Mas, pô, 130 pau no Couto. Caraca, mano. 130 conto, velho. É muita grana, irmão. Muita grana. Eu vou propor 90, então. 95, vai. Nossa, 100 pau no Coutinho, cara. Ai, Jesus amado. Vamos lá, velho. Vamos lá. O que eu não faço por vocês, hein, velho. Vamos lá. 95. Vamos considerar sua proposta. E teremos uma resposta em breve. Beleza. Olha o celular. Que beleza. Que hora boa pra tocar, né? Que hora maravilhosa. Rapaziada. Então, beleza. Ó. Os caras pediram tempo pra pensar aí. É o máximo que dá aí. Pelo menos por enquanto, cara. Não tem coragem de pagar 100 pau no Coutinho, não. Ele não vem numa boa fase, cara. Só mais aí investir se eles negarem 130 e poucos aqui no de balinha do que no Felipe Coutinho, mano. Ó, de bala 140 a 210. Pagar 130? Eu acho pesado, velho. Eu acho pesado. Então, vamos avançar um pouquinho mais no tempo aí. Vamos ver qual vai ser a resposta dos caras aí, beleza? Rapaziada, saiu aqui também a resposta do Davi Silva, beleza? E ele foi vendido. Sim, senhor. 42 milhões foram adicionados aí à nossa conta. A proposta do Felipe Coutinho, o Barcelona analisou e mandou aqui, ó. Analisamos a sua proposta de transferência por Felipe Coutinho e concluímos que serem mais adequados os seguintes termos. 125 milhões com uma cláusula de venda de 5%. Cara, eu prefiro tentar investir no de balinha, mano. Vamos lá conversar com o de bala? Cadê? Propostas adicionadas. Vamos conversar com o de bala aqui. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir no de bala. Vamos ver o que que dá. Vamos lá propor. Ó, Juventus, valor dele 111. Cara, é muita grana também, até 210 milhões, né? Mas, enfim, eu vou começar no 111, 112 milhões. Vamos lá, vamos propor aqui pro de bala. Lembrando que a gente tem 125 no Couto. Vamos ver por quanto que eles vão pedir no de balinha aqui. É, eu quero propor um valor de transferência de 112 milhões, que é uma grana do caramba, véi. 112 milhões. Proposta do de bala, ó, 207 milhões. Mano, esses jogadores... Tá embaçado, cara. Tá embaçado, olha. Tá embaçado, mano. Eu vou propor, ó, 112. Ó, o Couto a gente tem lá por 125. Então eu vou propor 147 aqui, ó. 147 no de bala. E vamos ver se a gente vai conseguir trazê-la. Ouça, vamos manter nossa pedida. Cara, 200 milhões no de bala, mano. Não dá, é muita grana. Eu tenho... Tem a grana. A gente tem a grana, cara. Mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, cara. Vai. Nossa, 150 milhões, cara. 160 milhões, vai. Vai sobrar 128. 160 milhões é a minha proposta final no de balinha aqui. Ah, beleza. Proposta justa, 160. Cara, 160 milhões no... Cara, você tem noção do que é 160 milhões? Cara, muita grana. Muita grana. Tá, então ficou assim, rapaziada. A gente tem o Couto por 125,400 ou o de bala por 160. E eu vou fazer assim, cara. Eu vou deixar você decidir quem que vai vir. O Couto ou o de bala. Você decide nos comentários agora. Enquanto isso, vamos jogar aí a nossa semifinal contra o Barça. Eu vou de uniforme número 1. Eles vão de uniforme número 2. Eu vou fazer algumas alterações aqui, rapaziada. Por que o Bratan tá lá, cara? Ah, o Davi Silva foi vendido, tá certo. Então, é por isso que ele tá lá. É por isso, tá? Por isso. O Bernard Silva vai começar. É, eu vou... Quem mais que eu vou colocar aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaziada. Sané, De Bruyne, Maradinho. Mano, vamos manter o time. Vamos manter? Vamos colocar só o Bernard Silva ali no lugar do cara que tava ali, que eu até esqueci o nome. Lendário. Cinco minutos, o tempo tá bom. É jogaço contra o Barça. E já decide aí. De bala ou Felipe Coutinho. Nos comentários agora. Hoje é jogo decisivo. Semifinal da Copa Elite da Ásia. Estádio cheio. Estamos querendo um pouco. Tem tudo pra ser uma partida. Vamos lá, rapaziada. Vamos cortar essa parada aqui. Os dois times estão em campo. É semifinal. É contra o Barça. Esse é o jogaço. Rola a bola. 0x0. A bola é nossa. Vamos, City. Bora lá. O Pogba mandando o bolão pro Bernard Silva. Vamos, Silva. Vamos, vamos, vamos. Cortou. Trouxe aqui. Olha o Sané. A bola subiu. Sobrou. Ai, caraca. Eu tinha apertado pra tocar. E agora, olha aí, o De Bruyne. Ai, caraca. Se a gente chega nessa bola, ia dar trabalho. Ia dar trabalho. Olha aí, que roubada de bola maravilhosa do Marês. Bolão. Um, City. É falta. É falta. Falta do, City, aqui, rapaz. Como não? Como não? Ó, o De Bruyne tá lá pra ajeitar. É o De Bruyne mesmo que cobra? Vamos dar uma olhada aqui. A falta. Temos aqui o De Bruyne com 83. Deixa eu ver quem mais cobra falta aqui nesse time. Vai ser o De Bruyne mesmo, né? É o melhor cobrador. Então, vamos lá. Quem sabe saia o meu primeiro gol de falta aqui no FIFA, mano. Aqui no FIFA, aqui no nosso modo carreira. Vamos, De Bruyne. Capricha, Mito. Capricha. Vai bater na barreira. Não bateu, não passou. Hortola fez a defesa. Hortola. Tem um bairro aqui, perto de casa, que chama Hortolândia. O pessoal apelidou de Hortola. É o goleiro. É em homenagem a esse goleiro do Barça. E o Hortola. Olha o Pogba roubando a bola. Mandando para o De Bruyne. Sterling passou. A bola é para ele. Vamos. Fez o corte. Bateu. Ah, que batida horrível, cara. Que batida horrível. Boa, Pogba. Joga muito aqui como volante. Como rende, velho. Olha a bola. De Bruyne. Tem espaço. Bateu para o gol. Boa. A bola subiu demais. Subiu demais a bola do De Bruyne. Ai, rapaziada. Tomei um cortaço lindo aqui, velho. Boa. Boa, 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 boa. Isso, Silva. Isso, Bernardo Silva. Vai, 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 Sané. Vai na velocidade. Hum, a bola saiu meio curta, cara. Saiu meio curta, mas deu certo. Vamos, vamos, vamos. O zagueirão deles está chegando. Fez o corte. Quem é que está lá na área? Ninguém. É o zagueiro dos caras para tirar. A bola voltou. De Bruyne tentou parar no corpo ali, cara. E não conseguiu. Agora complicou. Agora complicou. Vamos puxar. Vamos puxar a zagueira. Vai, vai, vai. Isso. De Bruyne voltou. Ajudou. Lindo. Linda a bola. Bernardo Silva. Bolão. Sané. Voltou a bola. De Bruyne. Vamos, De Bruyne. Cortou. Trouxe para o meio. Está apertado. Fecharam ele ali. Fecharam, fecharam, fecharam. Olha o Walker puxando o contra-ataque. Deixou de lado. Pogba. Vamos, meu irmão. Ah, cara. Deu uma passada a mais. O toque demorou uma passada a mais para sair, cara. Se sair um pouquinho antes dessa passada aí, o Mares ia sair cara a cara com o goleiro, mano. O Mares ia sair cara a cara com o goleiro. É uma pena que esse passe não saiu. Mostra o Paulinho. Pega ali. Donaruma. É, semifinal. É contra o Barça. É jogo duro. É jogo duro. Vai vir escanteio aqui para o Barcelona na entrada da área. De Bruyne. Tira de lá. Vamos fechar. Vamos fechar. Não dá espaço. Não dá espaço. Ah, eles arrumaram o espaço. A gente não quer dar espaço, mas eles arrumam. Eles arrumam. É outro escanteio para o Barça aqui, rapaziada. Vamos tomar cuidado com essa bola fechada. Aí, De Bruyne matando o peito. Mas ela escapa, cara. Matou no peito. Mas a bola escapou. Boa. 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 Vamos sair. Vamos sair. Isso. 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 Vai, 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 vai. Corre. Por que você parou o Sterling? Por que você parou o Sterling? Mano do céu. O Sterling parou. Eu não sei porquê, velho. Marês. Vamos, meu irmão. É agora, rapaziada. Ó, gol para o Sané. Tira de lá a zaga, cara. A bola no Sané era boa, mano. A bola no Sané era boa. Agora tome contra-ataque. Tem o Dembélé. Dembélé. Cruzamento. Sérgio Ramos. Ai, 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 manos. Ai, manos. Ai, manos. Toma. Cuidado isso. Boa. Sem falta. Boa, 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 boa. De Bruyne. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Passa. Os caras não passam, velho. Os caras não passam. Quem chegou ali foi o Sané. Vai, vai, vai. Ali atrás. Isso. Marês. Toma. Molequinha. Contra-ataque mortal. Contra-ataque mortal. Que tapinha do Marês, velho. Que tapinha maravilhoso. 66 minutos. Se liga aí. Que jogadaça do Sané, hein, mano. Que jogadaça do Sané, mano. Olha ali. Só põe o pé, ó. Nossa, a Malemar chutou. Só colocou o pé. Bola foi lá no cantinho. Bateu na trave e entrou. Fazendo 1x0 para o Manchester City aqui, rapaziada. Na semifinal contra o Barcelona. Olha, rapaziada. O Barcelona vem chegando. Thiago ergueu. Bateu do Naruma. Ficou fácil, né? Aí ficou fácil. O Naruma já saiu jogando rápido. Tem aqui... Não era para o Sané, né? Era para o De Bruyne. Mas sei lá. Que passe maldito que foi esse. Porque agora a gente perdeu a posse de bola. E os caras vêm para cima, né? Porque os caras precisam de resultado. Ufa, ainda bem que essa bola saiu. Que passe horroroso, né? Vamos lá. Vamos. De Bruyne. Maris. Isso. Boa bola. Bernardo. Boa. Olha aí. Sterling. Descolou bonita a bola para o Walker. Vai, 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 Walker. Vamos, Walker. Vamos, Walker. Cruzamento na área. Buscou o Sané. Olha a bola sobrando no Maris. Ah, trave. Quase que o Sané pega no rebote, velho. Do céu. Era um gol para matar a partida, hein, mano? Olha o Mendy. Roubou bem a bola. De Bruyne não conseguiu o domínio. E agora? E agora? E agora? Pega, pega. Isso. Ah, falta. Bandeira. Bandeira. 84 minutos, rapaziada. Arrumaram a falta aqui. 84 minutos. Arrumaram a falta perigosa para o Barcelona aqui, mano. É perigosa. É perigosa. Se liga aí. O De Bruyne está lá. Tira, De Bruyne. Maris. Ai. Quase que eu devolvo o Mendy. Isso. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido no contra-ataque. Quem sabe? Agora a gente mata o jogo. Quem sabe? Ah, ele errou o passe de Bruyne. Não pode errar aquele passe ali, mano. Olha agora. Olha agora. Ai, Donnarumma. Boa, monstro. Boa, monstro. Isso. Bernardes. Vai, vai, vai. Ah, mano. Agora o que o Sterling abriu. O passe foi no lugar totalmente errado. Vamos, vamos, vamos apertar. Vamos apertar. Vamos apertar. Acaba esse jogo, juiz. Três minutos, cara. Três minutos, rapaziada. Meu Deus. Isso. Boa. Boa, boa. Vamos. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos. Vamos. Sané. Isso. Tem aqui o Bernard. O Sterling pediu a bola pra ele. Fez aqui o corte. Por que que soltou a bola? Vocês estão entendendo isso, cara? Eu não estou entendendo por que que os jogadores estão soltando a bola, cara. Eu estou com a bola dominada. Dei um corte. Ele cortou e soltou a bola. Perdiu o controle do jogador com a bola. Muito bizarro, velho. Provavelmente aquela atualização de ontem, né? Não sei. Eu só senti isso hoje. É muito estranho. Mas, enfim, conseguimos a vitória aqui por 1x0. Gol do Mares aqui, cara. Está salvando aqui o City em cima do Barça aqui na semifinal, mano. E a gente não jogou mal, não, cara. E nem o Barcelona também. Mas, enfim, se liga aí. Oito finalizações. Nós acertamos apenas uma. E, por sorte, essa única que acertamos, ela entrou. Rapaziada, olha só que legal. Não poderíamos apimentar mais o nosso início de temporada. Lembrando que eu não quis zerar o save aqui da temporada com o PSG. Quis continuar justamente pra gente ver o time do PSG. Onde ele vai e tudo mais. Entrei nessa Copa da Elite da Ásia pra jogar contra o PSG. E olha só que bacana. O PSG empatou em 1x1 com o Atlético. Mas, venceu por 5x4 nos pênaltis. Ou seja, nós vamos jogar a final contra o meu ex-clube. Cara, vai ser muito da hora. Muito da hora, mano. Então, é isso daí, mano. Eu vou terminar o vídeo por aqui. E, cara, vai ser muito top a gente jogar contra o nosso ex-clube aí. Vamos jogar contra o PSG na final aqui do torneio de pré-temporada. Então, eu quero saber de vocês. Já decidiram? Quem que vamos contratar? Debala ou Coutinho? Tem mais alguém pra sair? Deixa tudo aí nos comentários, beleza? Não se esqueça que, se você puder, já deixar aquele like. Você ajuda muito o canal. Se puder compartilhar também, eu agradeço. E pra você que tá chegando agora, pare de perder tempo e se inscreva. O canal continua crescendo. Feito louco! Só tá esperando a sua participação. Beleza, rapaziada? Grande abraço. Espero ver você no nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho